Você acompanha agora a realização do desfile cívico que aconteceu em comemoração ao 69º aniversário de Santa Helena de Goiás. E em comemoração ao 69º aniversário de Santa Helena de Goiás, o prefeito doutor Paulo Alberto comemora com um grande desfile cívico. É fantástico ver a cidade em peso presente, participando, todas as instituições, todas as escolas participaram, sociedades organizadas, empresas, profissionais liberais, instituições. Fantástico o desfile cívico, uma demonstração de cidadania, civismo, em especial que a população acredita no projeto administrativo, acredita que a união de todos pode fazer uma cidade melhor e que todos tenham consciência do seu papel no contexto geral da sociedade. Parabéns para a cidade, parabéns cidadãos, a todos que participaram, aos organizadores do evento. Nós da administração municipal estamos querendo fazer a diferença, estamos fazendo a diferença na vida das pessoas. É fantástico um evento como esse. Perfeito doutor João Alberto, e o senhor realmente fez a diferença nesse 69º aniversário de Santa Helena? Com grandiosos shows, muitos eventos e também inauguração de obras. Fala pra gente qual é o segredo do sucesso para que tudo isso aconteça aqui em Santa Helena de Goiás. Bom, muita seriedade, planejamento, trabalho, dedicação, estar próximo da população, ouvir as pessoas, debater, pra gente definir qual que é a melhor saída frente aos problemas. Todos sabemos que estamos num momento de extrema dificuldade financeira, crise, mas com parceria com as entidades privadas, particulares, procura por auxílio nas esferas estadual, federal, nós estamos conseguindo fazer a diferença. Tanto é que hoje apresentamos para a população inúmeras obras que conseguimos inaugurar. Nós temos belos eventos sociais, culturais, de integração, palestras, esportivos, enfim, uma gama de eventos. Eu tenho dito que estamos olhando em 360 graus, fazendo de tudo que é necessário pela nossa comunidade, naquilo que todos esperam. E fico muito feliz de ver que a população está junto conosco, que a população acredita e está aprovando o nosso trabalho. É isso que nos gratifica, é isso que nos deixa felizes e animados, para que nós consigamos e continuemos cada vez mais trabalhando por essa cidade, por esse sudoeste, por todas as pessoas que é a nossa atribuição. Muito obrigado, Santa Helena. A festa é de vocês. É muito emocionante ver tantas pessoas reunidas, nos vendo e apreciando a nossa dança e o corpo coreógrafo. Vocês treinaram muito para estar aqui hoje? Muito. A gente está treinando desde a última apresentação, que foi em 7 de setembro, e treinando toda semana, direto. É muito bom, eu gostei muito de estar representando a minha escola. Foi muito bom para a gente, a gente treinou muito para estar aqui e fazer um belo trabalho, que a gente ensaiou. É bom, as pessoas, elas aplaudem, seu coração fica batendo, e você, você assim, fica emocionada. Tanto que é bom ver que você é amada, numa apresentação. Nós passamos aqui por uma viagem no tempo, vimos várias escolas, várias bandas de escolas, as escolas estaduais, municipais do nosso município, os nossos projetos Acácia, juntamente com todas as atividades que são oferecidas, a banda estadual da Polícia Militar, que vem nos abrilhantar com a sua bela comissão. Enfim, é um dia de festa, um dia de bastante alegria para a nossa cidade. Mais uma vez, estamos aqui participando de um desfile cívico-militar, com muitas inaugurações que foram e serão inauguradas pelo prefeito João Alberto, o vice-hergenor, os vereadores, a administração municipal como um todo, para o bem-estar da população deste município. Portanto, parabéns Santa Helena, parabéns à administração, e parabéns a todos aqueles que querem bem a este grande município. Dona Raquel, se a senhora me permite, eu queria fazer uma pergunta pessoal, como é para a senhora como mãe, vendo seu filho como prefeito tão jovem, fazendo a diferença em Santa Helena de Goiás? Olha, é um orgulho muito grande, e nós pudemos ver agora, no decorrer de toda essa semana, nós tivemos várias programações, hoje nós teremos uma série de inaugurações também, então Santa Helena, nesses 69 anos, está comemorando com muita alegria e com muito trabalho. E, mais uma vez eu digo, eu fico muito orgulhosa do João Alberto, do trabalho, da determinação dele, então eu quero parabenizá-lo, parabenizar o João Alberto, a Renata, os vereadores, ao vice-prefeito Agenor também, e parabenizar também a Secretaria da Educação, a professora Rosimeira, e todos os professores que se empenharam tanto para mostrar esse desfile tão lindo para todos nós. E também todas as entidades que participaram, nós tivemos aqui várias apresentações, um desfile muito lindo, e nós estamos vendo aqui também a cidade participando, a população participando de toda aqui conosco. Então eu quero parabenizar a todos por esses 69 anos da nossa querida Santa Helena. É uma festa linda, desfile maravilhoso, a gente percebe que não é só a prefeitura que está envolvida, mas toda a população de Santa Helena, mostrando os trabalhos, as potencialidades, a cultura de Santa Helena. E eu quero parabenizar, prefeito João Alberto, por essa iniciativa, por esse evento grandioso, maravilhoso, pelas comemorações de 69 anos de Santa Helena. Parabéns! A gente está buscando resgatar o civismo dentro de Santa Helena. Então a gente está muito feliz, esse desfile é o primeiro de vários que teremos aqui na nossa cidade. Estamos muito felizes, principalmente com a participação da população de Santa Helena. Eu tenho certeza que esse desfile representa e muito essa gestão nova que está aí à frente do município de Santa Helena. Eu, como não sou filho daqui, fico lisonjeado em poder estar participando. Na verdade, agora eu sou um filho adotivo, né? E cada vez mais me apaixono por essa cidade maravilhosa que acolhe a todos. Eu desejo a todo o povo santalenense um feliz aniversário, um abraço especial, uma cidade linda, uma cidade que tem se desenvolvido muito. E com a presença de João Alberto na prefeitura, você pode ter certeza que a cidade vai progredir cada vez mais. A instalação do Porto Seco e outras coisas virão para cá vai fazer com que a cidade se desenvolva cada vez mais. E é para isso que nós estamos torcendo. Um abraço a todos vocês de Santa Helena. O povo acolhedor é uma cidade magnífica, que acolhe bem aqueles que visitam aqui. Enfim, e acaba tendo aí resultados bons com isso. É uma data muito importante que a gente tem que comemorar no município, com grandes feitos, com grandes obras. E assim, então, nós o podemos passar desapercebido e parabenizar a população, as autoridades, por todos os feitos que trazem em benefício a população em geral. Realmente, já tinha um tempo que a gente não tinha essas comemorações em Santa Helena, né? Então, o prefeito resolveu ter algumas obras importantes para inaugurar, né? Uma UPA, que é o sonho de Santa Helena, e a população está mostrando, né? Que realmente está muito satisfeito com os acontecimentos. Isso nos deixa muito agradecidos e a população agradece também ao prefeito pelo que ele tem feito por nós. A UPA, hoje, no aniversário da cidade, é um grande presente que o nosso prefeito, doutor João Alberto, está oferecendo à população. Uma unidade de pronto-atendimento com médicos plantonistas, dois médicos clínicos gerais atendendo 24 horas, além de mais um médico pediatra. Então, nós temos uma ampla estrutura com várias salas, salas de medicação, de inalação, observação infantil, observação masculina, feminina, além de uma sala com equipamentos de ponta de última geração para atender os casos mais graves que chegaram até aqui. Parabéns a toda a equipe da Prefeitura de Santa Helena de Goiás, que realizou grandiosos eventos em comemoração ao aniversário da cidade. E o desfile cívico realizado foi lindo!